E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para uma compra de um lote de fitas VHS. São três caixas cheias de fita, eu não sei o que eu estou comprando, é mais uma surpresa, e o vendedor me prometeu um brinde. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros VHS maníacos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante, o vídeo cassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E aí pessoal, a compra já foi feita, tá tudo aqui no porta-malas, eu ainda ganhei um brinde, eu vou botar agora lá, aqui no carrinho, e vamos subir para ver tudo que veio aqui nesse lote. Vem comigo! Vou fazer duas viagens, porque só couberam duas caixas aqui no carrinho pessoal. Eu vou começar com as fitas das videotecas, no caso eu tenho a Videoteca ZH, que é um jornal local daqui, e é a segunda geração da Videoteca Caras. Eu sei que no mundo do colecionismo, os vídeos da Videoteca eles são, né, eles sabem que eu com preconceito, até entendo, visto a qualidade da gravação das fitas. Mas é legal as capinhas, eu gosto dessa padronização que eles fazem nas laterais, então aqui eu já tenho os vídeos, eu não sei se a Videoteca, no caso, já está completa. Eu sei que a Videoteca da Folha de São Paulo, acho que tem cerca de 30 filmes, coloque aqui embaixo, nos comentários, se vocês têm essa Videoteca também. Enfim, muita gente usa as fitas da Videoteca para repor, enfim, peças de outras fitas originais, mas eu vou guardar na minha coleção essas daqui da Videoteca, por mais que eu tenha os filmes em DVD, e as versões oficiais das distribuidoras. Então, aqui, como eu estou dizendo, aqui em cima, são os vídeos da Videoteca ZH, que é um jornal daqui. Veio também nesse lote, pessoal, esse aqui, que é uma fita do Abe Toner, muito engraçado encontrar isso aqui, que é uma fita manual desse aparelho de ginástica. Vieram também duas aqui de animação, essa aqui, pessoal, era uma fita promocional vendida na Panvel Farmácias. Eles têm uma coleção, esse aqui, no caso, são Cavaleiros do Zodigo, mas teve outros produtos infantis, como Chaves, inclusive. Essas outras duas aqui, é uma coleção de 40 filmes clássicos, tem filmes em preto e branco, tem filmes diversos, e eu tenho os dois primeiros aqui, nessas fitas VHS. Essas duas aqui são filmes infantis, eu acho que também são filmes de Videoteca, porque não tem selo nas fitas. Apenas a impressão. Essas fitas aqui, pessoal, são da Good Times, é uma distribuidora independente que lançou alguns filmes infantis, baseado nos filmes da Disney. Inclusive, essa, Léo Rei Leão, foi lançada antes do lançamento de abrir o vídeo oficial do Rei Leão. Então, já colocaram no mercado essas à venda. Esse box aqui, pessoal, olha só que incrível, por incrível que pareça, ele está lacrado, são três fitas, grandes parques nacionais do mundo, lacradinho, dá até pena de tirar o lacre, porque ele está nozinho, pessoal, esse box de fitas VHS, assim como esse aqui do lado. Como eu falei, tanto a Videoteca ZH e essa Videoteca aqui de baixo, são do mesmo grupo, da RBS, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui em Porto Alegre. E eles vendem alguns produtos, de algumas produções próprias. Inclusive, esse daqui é um seriado deles, que foi transmitido, e eles vendem VHS e DVD. E, inclusive, veio esse encartezinho aqui, original, e as fitas desses dois volumes, olha só, como vocês podem ver, estão lacrados, eu tenho muita pena de abrir. Também, essa série também, que também foi transmitida, acho, final de semana, enfim, no horário da tarde, também foi lançada em VHS e DVD, e eu tenho aqui, pessoal, lacradinha, inclusive, o encarte novinho aqui. Seguindo o box, essa trilogia aqui, das vidas selvagens, a vida em família dos animais. Olha só, pessoal, que legal essa embalagem, essa caixinha, com os três filmes também. E, finalizando, esse box aqui, da fúria da natureza, tem três filmes, no caso, três documentários, de fenômenos naturais, que causam alguns desastres, e eles estão inclusos aqui, nesse box. E agora, vamos para os filmes oficiais, e, em seguida, as raridades. E agora, os filmes infantis. Aqui no meio, as fitas da Disney. Aqui nos estojos amarelos, estão os clássicos da Disney, bastante coisa antiga. E nesse dos estojos brancos, os mais recentes. Aqui desse lado, tem as animações do Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho dois volumes da coleção. Eu não sei quantos vêm ao todo, mas eu tenho esses dois aqui, originais. E ainda veio o Spirit, e a fita VHS do Anastasia. Que, inclusive, eu vou deixar aqui em cima, no card, a visita que eu fiz no vídeo, levou, e eu comprei a versão em DVD, que não veio com o clipe da Thalia. Então, nessa fita, após o filme, eles têm o clipe na íntegra. Seguindo aqui os infantis, nós temos o Scooby-Doo, no primeiro live action. O Scooby-Doo, aqui na versão dublada. Seguido por Harry Potter, também na versão dublada. E a Era do Gelo, da Fox, também. E aqui a nostalgia. Olha só, pessoal, que legal. Essa fita do Monstros S.A., que também foi lançamento da Disney. Olha só que nostálgica essa embalagem. No caso, eles não seguiram o padrão branco, e fizeram esse, o estojo cristal transparente. Mas olha só que máximo, como é que é a fita por dentro. Olha só que legal. Tem todos os personagens aqui dentro. Inclusive, eles fizeram um autógrafo, e vem a fitinha azul. Olha só que máximo. Bem forte o azul. Que normalmente as fitas da Disney tinham outro padrão de cor. Mas essa daqui veio na fita azul. Olha só. Os fãs de Monstros S.A. Inclusive, eu tenho esse filme em Blu-ray na minha coleção. Mas eu mantenho aqui a saudosa VHS. Agora eu mostro os filmes em geral, pessoal. vieram bastante coisa. Os eleitos é uma fita dupla. Mas veio apenas o volume 1 nessa embalagem que eu acredito que eles devem ter recortado. E agora as relíquias, digamos assim, que vieram aqui no lote. Por exemplo, essas embalagens duplas que eu adoro. Eu tenho duas edições aqui na minha coleção. E agora temos também o Ben-U, a versão dupla do filme. Olha só. Parece uma bíblia. Literalmente. E também veio aqui Pearl Harbor, também que eu tenho a versão em DVD. E vou manter esse VHS duplo aqui na coleção. Que legal essas edições. Veio também a volta dos mortos-vivos, pessoal. A parte 3. Que eu também tenho a trilogia em DVD. Mas vou manter esse VHS ainda no estojo prata. O estojo prateado. Assim como no lançamento da época. Veio também esse daqui. Abri o vídeo. Demetrius Gladiadores. Um pouquinho de clássico. Não faz mal a ninguém. E uma fita pessoal que eu estava procurando muito. Que eu já tive, inclusive. A Caça aos Fantasmas. Não confunda com Caça a Fantasmas. Mas a Caça aos Fantasmas. O lançamento da Paris Filmes ainda na edição aqui. Com a capinha ainda intacta. Isso é bem raro porque geralmente já são recortadas. Vieram outros filmes aqui também. Inclusive esse daqui. Doctor Detroit e Suas Mulheres. Pessoal, essa versão aqui. ainda na edição no estojo original. Que é esse estojo da Cicvídeo. Que em cima e embaixo ele é totalmente lacrado. E está em perfeito estado ainda com as etiquetas nostálgicas da locadora. E a capinha pessoal. Novinha, novinha. A fita precisa de uma limpeza. Mas aqui pessoal. Novinha. A edição eu vou limpar ela. É muito fácil tirar mofo de fita. eu vou deixar aqui no canal em breve um vídeo sobre isso. Outras fitas aqui que também são raras podem não ser conhecidas. Essa aqui Star Wars todo mundo já conhece. Tem a trilogia nova, antigas, novas versões em VHS, DVD, Blu-ray e agora essa daqui do Star Wars. Essa aqui também é rara pessoal. Os ressuscitadores fios trapalhões. Não tem nada a ver com os fios trapalhões. Mas Veras Video para quem coleciona sabe que é uma produtora independente que também é muito difícil de encontrar. Assim como esse daqui da VNW Video. Olha só. Essa capa era de papelão e eles colocaram aqui recortada no estojinho plástico. E esse aqui os trapaceiros da Lotto também com Michael Keaton no seu auge dos final dos anos 80 no caso aqui em VHS. Não conheci esse filme e vou conhecer agora. E agora para fechar com chave de ouro além de ter comprado tudo isso pessoal por apenas 100 reais. Todos os filmes que eu mostrei até agora pessoal no pacote eu paguei 100 reais. E o vendedor disse que tinha esse brinde aqui. Um videocassete de 6 cabeças estéreo Daewoo como é que é a marca? Daewoo olha só que legal ele não tem controle remoto mas todas as funções é perfeito acesso aqui na frente no painel. E olha só a parte de trás opa para vocês verem direitinho pessoal ele está funcionando perfeitamente eu já testei áudio e vídeo 100% e todo mundo que coleciona VHS sabe que nunca é demais ter um videocassete na coleção até porque eles não são mais fabricados então se você quer assistir ver e rever suas fitas é bom ter videocassetes extras inclusive os que são para no caso reparo de fitas limpezas e os para são e os que servem para reproduzir no caso os seus filmes E o que vocês acharam desse lote de fitas e desse presente que eu ganhei e vocês também compram filmes em VHS coloquem aqui embaixo nos comentários e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais e se der um tempinho dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal nos vemos no próximo até lá